O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistada a reitora do Centro Universitário Serra dos Orgãos Unifeso, Verônica Albuquerque. Oi, Verônica, tudo bem? Tudo bom, gente. A gente vem falando ao longo de todo esse programa sobre agendas que são muito importantes para a gente pensar o desenvolvimento do Estado. Mas resumindo em pontos, quais, na sua opinião, são os pontos principais para estarem na agenda dos deputados nos próximos quatro anos? Então, Geis, eu acho que essa questão do acesso, como eu disse no início, a gente hoje tem. Tanto a gente olhar essa saída do ensino médio, quanto a gente olhar as condições desse jovem para ingressar. Então, como eu falei assim, acho que programas de financiamento, eu peguei até esse dado para a gente conversar um pouco. Então, assim, em 2014, a gente tinha 23% das matrículas viabilizadas pelo FIES. Hoje, isso não chega a 3%. E aí, hoje, quem responde pelo maior percentual de financiamento são as próprias instituições. Então, por exemplo, aqui eu tenho o pró-ensino, que o aluno estuda e ele vai pagar depois de formado. Só que essa iniciativa das instituições hoje está em menos de 4%. Então, assim, isso não atende essa demanda. E o que a gente tem visto nos últimos anos? Experiências muito interessantes. A gente, hoje, é uma instituição que está credenciada no Passaporte Universitário, que é um programa que foi desenvolvido lá pela Prefeitura de Maricá. E a gente solicitou habilitação agora para o Conexão Universitária, que é um programa similar que foi desencadeado lá pelo governo municipal de Saquareno. Então, são dois municípios que, obviamente, têm um quantitativo de royalty e têm um percentual do royalty que, de fato, precisa ser destinado para educação. Mas acho que são duas experiências muito interessantes que, até certamente, a gente vai ter representantes dessas cidades aí no parlamento estadual, né? E que eu acho que é importante a gente observar, né? Porque eles trabalham o financiamento, eles estão atraindo universidades e instituições de ensino superior para o município, também financiando bolsas nas instituições credenciadas. Tem uma regulação de qualidade importante, então, assim, a gente presta conta, a gente tem um acompanhamento, eu acho que é muito interessante e acho que são experiências até para a gente acompanhar, porque, assim, é formação de três, são três mil bolsas, quatro mil bolsas. Então, isso muda o perfil da cidade. Esses programas, assim como o Fiezer, eu acho que é um ponto, assim, até de discussão e bem interessante, assim, eu não sei o quanto isso é reprodutivo para outros municípios e em que o governo do Estado também poderia estar pensando em algo similar, né? É que todas essas linhas de financiamento, sejam Fies lá atrás, sejam esses programas hoje, o estudante escolhe o curso, né? Que, na minha opinião, acho que, assim, se a gente está, o governo, seja em que esfera for, né? Está construindo um programa de financiamento, é importante a gente olhar para as áreas de demanda, né? Então, isso até é uma discussão que a gente tem feito especificamente com o Maricai, então, assim, já encaminhei, sei lá, duas mil bolsas para nutrição. Hoje, eu não vou ter mais demanda de mercado, mas eu estou aqui precisando de uma formação em petróleo e gás, enfim, um exemplo, né? Então, eu vou financiar para essa área onde eu quero induzir a formação de recursos humanos. Acho que um estudo de demanda, hoje, é a área de TI. É uma área que a gente tem uma demanda enorme, uma dificuldade de fixar profissional, porque, assim, ele está numa empresa hoje, amanhã ele já tem uma proposta, né? De um emprego que remunera melhor. Então, é uma área super em ascensão no mercado. Então, assim, da gente pensar linhas de financiamento, seja público, seja privado, mas que olhem, né? Estudar mesmo essa demanda de desenvolvimento. Então, o que a cidade precisa para se desenvolver? O que está no Rio de Janeiro precisa, nesse momento de formação, seja no ensino superior, né? De graduação, de pós-graduação, de técnico, né? Para que se estruturem esses programas de financiamento. Sem o que, eu acho muito difícil a gente amplificar acesso, né? Porque as pessoas, de fato, têm dificuldade de arcar com uma mensalidade. Ou, por outro lado, é a expansão da rede pública de ensino, que também é uma coisa mais demorada, que também demanda investimento, mas acho que é uma pauta para se discutir e se pensar, né? Uma solução para a gente atingir lá a meta dos 33% da escolarização líquida, que não em 2024, é óbvio que isso não é possível, mas que a gente consiga. Eu acho que é a base do desenvolvimento, de você atrair negócios, como está na nossa pauta. E se eu não tiver a mão de obra qualificada, é bastante difícil. E o outro ponto é, como a gente conversou, a questão da qualidade da formação. Acho que a gente vai ampliar acesso, né? Financiar, enfim. A gente precisa também regular essa qualidade. Não pode ser em qualquer lugar, não pode ser em qualquer formação, né? Quais são os mecanismos? Hoje a gente tem o Enad, mas, assim, quem está trabalhando no ensino superior sabe que você tem um conceito das instituições que muita, muito, uma parcela importante é a própria instituição que informa e a gente sabe de como que as pessoas fazem essa informação, né? Então, eu acho que tem várias questões do sistema de regulação que também estão no nível federal, mas acho que as outras esferas não podem se furtar de fazer essa discussão, né? Que a gente precisa amplificar essa, porque, assim, não adianta eu ter uma formação de 723 mil, por exemplo, matrículas no estado do Rio e metade delas o profissional sai sem condições de ingressar no mercado. Então, eu diria que para a pauta da educação, essas duas questões, né? Acesso e qualidade seriam duas pautas muito interessantes que eu acho que todo mundo que está nesse setor teria muito interesse de tragar esse debate. E esse ponto interessante também trazido pela senhora que é justamente o desenho desse mapa, né? De demanda e oferta justamente para casar onde está o ensino universitário, de onde, de que região aquele tipo de curso atende melhor, né? A gente já fez estudos anteriores, já discutiu esse tema aqui no Fórum de Desenvolvimento e sabe que nem sempre isso está casado. Muitos, a gente tem cursos, por exemplo, concentrados na cidade do Rio de Janeiro, embora a demanda maior aconteça, por exemplo, na área de óleo e gás e na região de Macaé e Campos. Então, assim, há um grande desafio aí e, na verdade, quanto maior a participação das instituições nessa discussão, mais fácil fica a gente desenhar esse mapa, né? Com todas as ofertas possíveis que a gente tem, né? E a riqueza que a gente tem também da formação do ensino superior no estado do Rio, que tem uma condição especial aí perto do contexto nacional, né? E eu ia se reforçar mesmo. Eu acho que a gente, nos próximos anos, analisar o impacto dessas políticas nesses dois municípios fluminenses vai trazer muitas lições para a gente, porque é um investimento mesmo incrível na cidade, né? Certamente a escolarização líquida desses municípios vai explodir, né? E isso tem um impacto direto aí na qualidade de vida das pessoas, na oferta de recursos. Então, acho que são duas estratégias aí para a gente olhar, acompanhar e discutir mesmo no sentido de ver os resultados. E, Verônica, qual a importância, na sua opinião, da Unifeso de estar presente no Fórum de Desenvolvimento, que hoje reúne 70 instituições, universidades, para pensar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro aqui na Assembleia Legislativa? Fundamental, gente. Eu acho que a gente encontrar com parceiros, né? Do mesmo setor e de outros. Eu acho que, como universidade, como centro universitário, você está num espaço que trata, né? De políticas públicas, de aprofundamento de estudos e de ações concretas mesmo. A gente tem uma oportunidade muito grande de aprender, né? De assuntos que nem são correlatos, mas que indiretamente impactam a questão do setor educacional e também de acertar, porque a universidade é muito rica. Isso, assim, a gente está falando de educação, mas eu tenho curso de engenharia, são 14 cursos. Tem o curso de biologia, tem o curso de biomedicina, enfim. Então, sempre tem temas que são aceitos aí as discussões específicas da formação dos cursos, né? Então, estar junto com parceiros do setor e de outros setores para discutir o estado é fundamental, né? Posicionar Terezópolis dentro do estado, da região serrana, né? Aquilo que acontece no estado não é diferente do que acontece em Terezópolis, é óbvio que tem suas especificidades. Então, essa troca e essa construção coletiva é fundamental, assim. Tem sido muito importante e a ideia é que a gente siga aí participando, contribuindo mais no que for necessário. A gente, como disse, né? Veio por conta desse projeto de extensão, mas a ideia é a gente cada vez mais ampliar para aprender, né? E contribuir com aquilo que a gente puder contribuir. Verônica, eu queria te agradecer pela disponibilidade, por ter topado vir aqui nesse projeto da Agenda de Futuro para falar sobre o estado do Rio de Janeiro e o que se espera, na verdade, que aconteça nos próximos anos, mas principalmente pela participação no fórum, né? Porque a gente, às vezes, falar da dificuldade de deslocamento, a distância pode ser um impeditivo desse diálogo permanente por isso haver sobre o estado aqui na capital, aqui no parlamento fluminense. Então, ter Terezópolis, ter a Unifeso aqui representada pelos professores que atuam e participam nas câmaras setoriais é de fundamental importância para a gente ter um pedacinho do estado do Rio aqui para pensar junto com a gente. Então, muito obrigada aí pela sua participação também. Maravilha, Geisa. Eu que agradeço. Acho que é super engrandecedor para a Unifeso como instituição e reitero aqui nossa disposição de participar. Vocês podem contar com a gente sempre.